Eu fui pro México, ensina las muchachas Fazer andação com a novinha mulher massa Eu fui pro México, ensina las muchachas Fazer andação com a novinha México, México, mexe com bumbum Arriba muchacha, arriba muchacha Arriba muchacha, arriba muchacha Arriba muchacha, arriba México, México, mexe com bumbum O som dos paredões, oi! Cézlan Costa Wesley Cedês, oi das qualidades Alô meu parceiro é ligado a Stoppique Eu fui pro México, ensina las muchachas Fazer andação com a novinha mulher massa Eu fui pro México, ensina las muchachas Fazer andação com a novinha México, México, mexe com bumbum Arriba muchacha, arriba muchacha Arriba muchacha, arriba muchacha Arriba muchacha, arriba México, México, mexe com bumbum Vai! A trinco é puxada. Manda esse desse, o rei da sualidade. Bom swing! Quatro, três, dois, um. É rabetão no chão, rabetão no chão, e as novinhas ficam loucas pra quicar o rabetão. É rabetão no chão, rabetão no chão, e as novinhas ficam loucas pra quicar o rabetão. É rabetão no chão, rabetão no chão, e as novinhas de biquíni empinando o rabetão. É rabetão no chão, rabetão no chão, as novinhas ficam loucas pra quicar. Irlã Costa, em nome das duas traduções e promoções. Anderson, o cantor, e o rei da pisadinha. Estorou! Alô, meu parceiro Arlindo, divulgações. Vai! Chegou o fim de semana, aumenta o paredão, e as novinhas ficam loucas pra quicar o rabetão. Chegou o fim de semana, aumenta o paredão, e as novinhas ficam loucas pra quicar. Contagem regressiva, pode começar agora. 4, 3, 2, 1 É rabetão no chão, rabetão no chão, e as novinhas ficam loucas pra quicar. Rabetão no chão, rabetão no chão, as novinhas ficam loucas pra quicar. Vai, vai, vai Fazer a língua digital gráfica, respeita Vai, vai, vai Adria Percusa Possui E é hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, a maquinha ok, a sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Vai Cabelo ok, a maquinha ok, a sobrancelha ok, a unha tá E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Vai É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, a maquinha ok, a sobrancelha ok, a unha tá E brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga todo o mal Cabelo ok, a maquinha ok, a sobrancelha ok, a unha tá ok E brota no bailão pro desespero do seu ex Brota no bailão pro desespero do seu ex É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez É hoje que ele paga Vai, drum, teclas O som do seu paredão Wesley Cedez O rei das qualidades Tem que respeitar Vai Vai Sei lá, costa em nome de a dois traduções e promoções Com o swing Sucesso de um vaqueiro Pra tocar no seu paredão Gata vida Amiga assim ó Esse é o novo conceito No paredão vai tocar Balança a raba Vem sentando devagar Esse é o novo conceito No paredão vai tocar Balançando a raba Vai sentando Balançando a raba Balançando Que novinha atrevida Eu vou dar chapuletada Balançando a raba Balançando Que novinha atrevida Eu vou dar Já vem jogando essa raba Rebolando sem parar Vai descendo, vai tremendo Vai sentando devagar Vem jogando essa raba Rebolando sem parar Vai descendo, vai quicando Vai mexendo Já vem jogando essa raba Balançando sem parar E vai descendo, vai quicando Vem sentando devagar Vem jogando essa raba, rebolando sem parar Vai descendo, vai quicando Vai! O som do seu paridão Vai! Obre o percurso Wesley C.B.S. Esse é o seu novo conceito No paredão vai tocar Balança no arraba, vem sentando devagar Esse é o seu novo conceito No paredão vai tocar Balança no arraba, vem sentando Balança no arraba, balança no arraba Que novinha atrevida, eu vou dar chapuletada Balança no arraba, balança no arraba Que novinha atrevida, eu vou dar Já vem jogando essa raba, rebolando sem parar Vai descendo, vem travando, vem sentando devagar Vem jogando essa raba, rebolando sem parar Vai descendo, vem travando, vem sentando de... Já vem jogando essa raba, rebolando sem parar Vem descendo, vem travando, vem sentando devagar Vem jogando essa raba, rebolando sem parar Vem nascendo, vem travando, vem sentando devagar O som do seu parão, o seu Wesley CD A dois produções, promoções A dois produções, promoções Agora é diferente, você não me quer mais E nada que eu te diga vai te fazer voltar atrás Errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus E quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo E quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Só mais um beijo Agora é diferente e você não me quer mais E nada que eu te diga vai te fazer voltar atrás Errado sou eu, o vacilo foi meu Como é que eu perco o amor da minha vida, meu Deus E quero ir embora, eu deixo E quero ir embora, eu deixo Mas antes me dá só mais um beijo Quero ir embora, eu deixo Só mais um beijo Só mais um beijo Vai Meu parceiro Wesley Percursa Choro Eduardo de Ruações Moral Galeno Fiat Treme Treme Vai Sucesso pegada dos meninos Ha 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 Estourou Vai John Tedlas E fim de semana chegou Eu vou partir pra bagaceira Vou tomar uma gelada Só para segunda-feira Me diz onde é o piseiro É lá que eu vou parar Para Pararro de novinha Putaria Vai rolar E fim de semana chegou Eu vou partir pra bagaceira Vou tomar uma gelada Só para segunda-feira Me diz onde é o piseiro É lá que eu vou parar Para Pararro de novinha É um swing assim ó Eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro Joga água no terreiro Desmantelo Começou Eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou pro piseiro Eu vou Eu vou partir pra bagaceira Vou tomar uma gelada Só para segunda-feira Me diz onde é o piseiro É lá que eu vou parar Enche o carro de novinha, putaria vai E fim de semana chegou, eu vou partir pra bagaceira Vou tomar uma gelada só para segunda-feira Me diz onde é o piseiro, é lá que eu vou parar Enche o carro de novinha, suí Eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro Joga água no terreiro, capoeira Eu vou, eu vou, e vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou pro piseiro Joga água no terreiro, desmonteiro começou Oh, swing Meu parceiro Cata Vida Mídia Estourou Meu parceiro LP Divulgações de Caxias do Maranhão Moral Vai A2 Produções Em nome de A2 Produções, Promoções Isso é Isla Costa Vai Vai Sucesso meu parceiro Paulo Costa forrola o chá Oh, swing Pois se rebola bem Pois se requebra bem Baixei porque eu te olho Vem dançar comigo Vem se rebola bem E se requebra bem Baixei porque eu te olho Vem dançar comigo Vem 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 E vem dançar comigo Vem 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 Desce, sobe, desce, quebra, infina Vem Vem, 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 e vem dançar comigo, vem, 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 vem O Wesley Cedesco vem das qualidades Oi, isso é Ilan Costa, em nome de A2, Produções, Promoções Se rebola bem, e se requebra bem, faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Se rebola bem, e se requebra bem, faz tempo que eu te olho, vem dançar comigo, vem Vem, 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 e vem dançar comigo, vem, 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 e vem dançar comigo Desce, sobe, desce, quebra, empina, vai meu bem Desce, sobe, desce, quebra, empina, vai meu bem E desce, sobe, desce, quebra, empina, vai meu bem Desce, sobe, desce, desce, sobe, desce Vem, 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 e vem dançar comigo, vem, 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 vem Sucesso, Paulo Costa, Forrola e Chá Adrio Percursa Paul Sui Meu parceiro Flaudo é minha casa do lanche Há dois produções Sucesso, viu, do Fizeiro? Olha o swing Quando tá rolando o comentário que ela tava me chamando pra gente se divertir, pra gente fazer o plano Tá ligado aqui no encosta, aqui bota pressão, hoje eu quero tu pelada mordendo no meu colchão Barca pra nós se ver, pode ser pra ferver, hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro, eu jogo rabo, sequência de toma, toma, sequência de papo O bar do Jato, bar do Jato Pra gente fazer, tá ligado aqui na costa Aqui bota pressão, hoje eu quero Tu pelada, mordendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra ferver Hoje eu quero você, vem me satisfazer No teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo, papo de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo de quatro No teu jeito que eu amarro de quatro Eu jogo rabo, sequência de toma, toma Sequência de papo de quatro O som do seu paridão Em nome de A2, Produções, Promoções Esse é Ilan Costa Pra tocar no seu paridão Esse trança é cheiro na cama O mesmo que deixa quando o ventre sai Quando ficar os beijos e todos os planos Não sei mais o que eu vou fazer Me encontro perdido sozinho falando aqui Queria a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quer Nem a vida solteira O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Façante Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra, bebê Vai, vai, vai Afaixona os corações, hein Ilan Costa As duas produções João Vaguei Meu parceiro, like e teclas Respeita As duas produções Liga assim, mano Esse trança é cheiro na cama O mesmo que deixa quando o ventre sai Quando ficaram os beijos e todos os planos Não sei mais o que eu vou fazer Me contem de Deus sozinho falando aqui Seria a única pessoa que mesmo assim gostava de mim Minha liberdade não quer Nem a vida solteira O que eu quero mesmo é que você entenda Que eu te fiz mal e no amor eu falhei Vou tentar consertar, eu prometo, bebê Façante Se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra, bebê E se tu não me amas como antes Nada me parece interessante Sei que no amor sou um façante Eu não devia, mas eu tenho outra, bebê Vai Wesley Cedês O rei das qualidades Olha o swing Vai Essa daqui é nossa Blanco Costa Vai Alô DLS Divulgações Divulga aí, pai Ô, suí Paredinha pitbull Volta pra tocar aí, vai E hoje vai ter farra A novinha tá preparada Bota a mão no joelhinho E vai jogando a raba Novinha vai Novinha vai Joga a raba Fusca e brada Mostra aqui quem sabe faz Joga a raba Fusca e brada Vai Oi Desce Desce Quique rebola Novinha Sapeca Eu sei que tu gosta Desce Quique rebola Novinha Sapeca Eu sei que tu gosta Desce Quique rebola Quique rebola Quique rebola E desce Quique rebola Novinha Sapeca Eu sei que tu gosta Desce Quique rebola Novinha Sapeca Eu sei que tu gosta Desce Quique rebola Novinha Sapeca Eu sei que tu gosta Vai John Chama 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 Meu parceiro Leandro do Paredão Estourou E hoje vai ter farra, a novinha tá preparada Bota a mão no joelhinho e vai jogando a raba Novinha vai, novinha vai Joga a raba pros quebrada, mostra aqui quem sabe faz Joga a raba pros quebrada Vai, desce, desce, quique, rebola, novinha, sapeca, eu sei que cê gosta Desce, desce, quique, rebola, novinha, sapeca, eu sei que tu gosta Desce, desce, quique, rebola, novinha, sapeca, as novinha do paredão Vai E desce, desce, quique, rebola, novinha, sapeca, eu sei que tu gosta Desce, desce, quique, rebola, novinha, sapeca, eu sei que tu gosta Desce, desce, quique, rebola, novinha, sapeca, eu sei que tu gosta Vai, John Teclas, chama O som dos paredões Para o parceiro da vida e divulgações Estourou Seu parceiro Deus Açaré, Mar do Jatobá E pode parecer clichê E mais amor eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Se amor tá no ar Tem que acontecer Tem que acontecer E que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca por mim Só pra satisfazer meu ego Vem, que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo te roubar um beijo E você é louca e você é louca E quando a gente se encontra é assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nó Quem sabe canta E quando a noite chegar Eu vou pegar você Vem se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar eu vou pegar você Vem se prepara que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te fazer que eu errou Meu parceiro LP Divulgações de Caxias Maranhão Estourou Paredinha Pitbull Foca aí Vai Apoixam os nossos corações de Serlan Costa Em nome da noite para o sonho Vem assim ó No início foi assim, terminou tá terminado Cada um pro celular Não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou e quem foi largado não espera Segui minha vida até ela começar a seguir a dela Segui o meu por final, saia pra onde ela tava Cada vez no rosto contra a boca da ave morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava Se eu me não tava batendo, tá dando porrada Eu implorei pra votar E ela não me botam na unha, disse eu tava solteiro Que eu tava solteiro, porra nenhuma E implorei pra votar Não me mandem embora, sou preso na Tua vida e na sua liberdade provisória Eu me implorei pra votar E ela não me botaram na unha Diz que eu tava solteiro, que eu tava solteiro Que eu tava solteiro, porra nenhuma E implorei pra votar Não me mandem embora, sou preso na Sua vida, pode ter que me aceitar de volta No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só fui eu que terminou, tinha largado na esfera Segui minha vida dela, comecei a se tirar dela E do meio pro final, só ia pra onde ela tava Cada vez no rosto que outra boca dava, morria de raiva Ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava tendo, tá dando porrada E eu implorei pra voltar E ela me bota na unha, disse que eu tava solteiro, que eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória E ela me bota na unha, disse que eu tava solteiro, que eu tava solteiro Porra nenhuma, implorei pra voltar Não me manda embora, sou preso na sua vida Pode ter que me aceitar de volta Somos faredões Lan Costa Lan Costa E Tom Micho Adria Percuta E Tom Micho 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL